Quando eu invisto em 10 ações diferentes e eu tenho uma ação lá, caiu 50%, quanto do meu patrimônio total investido em ações é impactado? Quanto que eu perco no total? Eu perco 5%, porque eu tenho 10% em cada ação e uma ação caiu pela metade, então caiu 5%, concorda comigo? Quando eu invisto em 20 ações diferentes e eu tenho uma queda em uma ação de 50%, por causa de uma questão pontual da empresa, qual é o meu impacto final? A metade, 2,5% é o meu impacto final. Então, o cenário de risco diminui quando eu invisto em mais ações. Num cenário de ganho, o que acontece? O meu potencial de rentabilidade aumenta. Por que que aumenta? Porque nenhum ser humano que tenha dois neurônios sabe, nenhum ser humano que tenha dois neurônios consegue prever o futuro. Que tenha um bilhão de neurônios, que tenha sei lá quantos bilhões de neurônios, consegue prever o futuro. Nenhum ser humano consegue. E a gente sabe que não consegue. Então, a gente consegue concentrar em selecionar as melhores ações da bolsa. Agora, dessas melhores, qual vai ser a que mais vai se rentabilizar? Não tem como saber. Se eu soubesse investir ação nela. Então, para eu aumentar as minhas chances de pegar uma grande valorização nas ações, eu preciso me expor a várias ações. Quanto maior for o número de ações que eu tiver, melhor. Vinícius, preciso ter 100. Não. Pode ter o máximo que ficar confortável para ti. Tá? Mas o que acontece? Por que que aumenta o meu potencial de rentabilidade? Aumenta a minha rentabilidade a longo prazo. Por quê? Quando uma ação cai, qualquer investimento que eu for lá comprar, comprei ele. Qual o máximo de queda que esse investimento pode chegar? 100%. Não tem como eu perder mais do que eu investir. Não tem como alguém chegar na minha casa aqui, ó. Vinícius, vou levar teu sofá porque a empresa, você tinha ações de uma empresa, ela quebrou, tá nos devendo 100 milhões e a tua parcela, o teu sofá que eu vou levar é a TV. Não existe isso. Você tem uma responsabilidade limitada. O máximo que você pode perder é 100% do valor investido. Agora, qual é o máximo que você pode ganhar? Não existe. É muito comum no intervalo de 5, 10 anos, várias empresas se rentabilizarem, se valorizarem ou rentabilizarem 500%, 1000% inclusive. Então você pode perder um pouco e pode ganhar muito. Aqui existe uma assimetria que é positiva para você, é convidativa para você. Então quando você diversifica muito, o que acontece? Você diminui seu risco porque tem mais possibilidades ali e alguma que der errado vai te impactar em no máximo 100%, se der tudo errado. E você nem selecionar direito, porque vai ter que se esforçar para dar tudo errado. Se você souber selecionar. Se não souber, é muito fácil. Agora, quando você pegar uma que vai se valorizar 1000%, esses 1000% equivalem a 10 empresas quebrarem. Se você tiver uma ação que sobe 1000% no longo prazo, e 10 e 9 empresas, 9 ações quebrarem, falirem, você perde tudo. Você ainda sai ganhando porque essa aqui subiu 1000%. Então quando, poxa, decidi investir só em 15 e não 20, talvez você não pegue essa que vai subir 1000% e fazer toda a diferença na sua rentabilidade.